Fala pessoal ligado aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem? Eu sou Murilo Amorim, técnico da Perfect, e a manutenção por aqui continua. Ainda estamos com o Sandero, hoje a gente vai mostrar pra vocês a troca do terminal de direção e por que a gente tem que trocar esse item. Já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e bora pro vídeo. Já retiramos tudo aqui, agora vamos pegar a pneumática com soquete de 17mm e tirar os quatro parafusos pra acessar o habitáculo do axial e terminal de direção. No último vídeo do Sandero a gente explicou sobre o axial, né? Óbvio, ele já foi trocado, o outro lado já tá pronto, agora vamos fazer isso aqui. E o terminal de direção, que é o segundo componente aqui da direção do veículo, muito importante, tá pessoal? Lembrando que essas peças aqui são itens de segurança e elas têm que ter o Inmetro, então você tem que pôr peça certificada no seu carro. Vamos pra desmontagem dele, que é um processo simples, e vamos conversar um pouco sobre a troca de terminal de direção, os principais barulhos que ele causa no seu carro. Ele tem uma contraporca de 22mm, a gente vai usar uma chave de 22mm, eu já folguei ela aqui, tá? Fogou, a gente consegue aqui desrosquear ele do axial de direção. Por que ele tem essa contraporca? Porque quando ele fica solto, ele tem a regulagem pra abrir e fechar o alinhamento do carro. Tá? Alinhou, você trava aqui pro axial, não desrosquear ali, você perdeu o alinhamento, tá? Então, soltamos aqui, é bem simples, já tá folgado. Agora eu vou utilizar uma chave de 17mm aqui pra tá soltando, tá? Um soquete, vou usar a pneumática mesmo pra colocar, a gente vai colocar com a chave manual. Vamos tirar essa peça, aí a gente tira ela pra fora, vamos contar as voltas, igual a gente fez nos outros vídeos, pra ter uma referência do alinhamento, tá? Não quer dizer que você vai contar a mesma quantidade de voltas e vai estar alinhado, é pra gente ter uma referência pra ficar o mais próximo do que estava antes. Então, vamos tirar essa peça daqui. A gente tirou aqui, ó, nesse caso saiu na mão. Em alguns veículos você vai utilizar aquela ferramenta que a gente utilizou em outros vídeos, que é o saca terminal, ou saca pivô, você vai acoplar ela aqui e retirar. Mas nesse caso foi bem simples, agora eu vou contar aqui quantas voltas inteiras vão dar aqui pra gente colocar a nova peça. Então agora vamos falar de produto perfect, pessoal. TDI 0127, 0126, lado esquerdo e lado direito, tá? Esses aqui são produtos perfect, você encontra eles e terminais pra outros carros. O nosso catálogo tá disponível pra Android eOS, também pra você colocar aí na tela do seu computador, tá? Consulta lá e vamos chamar. Isso aqui tem torque e eu já vou passar pra vocês. E aí, amigo mecânico, beleza? Você quer aparecer aqui no nosso canal também, toda terça-feira no vídeo técnico da Perfect? Você também pode. É só escrever sua oficina mandando uma mensagem pra gente. Pode ser via direct no Instagram ou deixar aqui no comentário. Agora volta lá pro vídeo pra você não perder nenhuma dica importante. Hora do torque, terminal tá na mão. Tudo que a gente tem em pina esférica aqui, ó, terminal a pivô. Maior medida do cone, 14 milímetros por 1,5. Aqui a gente vai aplicar de 70 a 80 Nm de torque, tá? No aperto desse carinha aqui. Vamos colocar lá no axial, remontar e no final a gente vai chamar. Chamar no torque. Então aqui contamos as voltas novamente, aproximadamente 21 as voltas. Foi o que a gente retirou, tá? Como eu disse no começo, só pra ficar próximo do alinhamento. Tirei a porca. Vou posicionar aqui, ó, na manga de eixo. Pode ver que já bateu, basicamente, aqui onde ela estava. Agora a gente vai pegar a chave de 17 milímetros. Apertar aqui na hora que essa porca já estiver encostadinha. A gente vai pegar o torquímetro e chamar. Chamar no torque. A gente já chegou aqui com a chave manual. Vem com o torquímetro no final e... Já demos o torque aqui, tá finalizado. No próximo vídeo vocês vão ver a troca de axial. Óbvio que foi feito junto com isso aqui. É uma manutenção que deve ser feita em conjunto. Não esquece aí de dar o like, tá? E muito obrigado. Manutenção finalizada. Agora vocês sabem pra que serve o terminal de direção e por que ele tem que ser substituído. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seguir a Perfect e os parceiros aqui como assim. E obrigado pela audiência. Até a próxima.